Agora começa a partir agora, batendo 6 mil, batendo o título de campeão do Super Terb FFB, portava a vitória, velha de Caio, salva eles vão, vamos embora Tá ligado, tem que volta, ele volta, Carol Carol, quem vai passar, velha de Caio, super batido, vai lá, foi puro Pega lá, porra, pega lá, porra, pega lá, porra, volta ele vai, vamos Vai, 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 pega lá, vamos embora Não tem que virar mais não, vamos, vai, 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 tem que aí o Super Continua com o endeavors, começa mais uma fase da briga, pensei na parte e Kelly O coaching representa o Ceará, Gabriel, es Reua, tá ganhando o seu Carol, Jordão Acredita, vai para faca, Pedrane de Rei, não foi, disse acredita Prec knows, o moleque é simples, ele volta, vence, levanta ficar pesado, volta, vem trafiza Olha o grupo, vai para venta, recuperação, vida Approx na Mulher, vence, entra aqui, não Brasar, dá um pouquinho, não foi, a representação, o Ramboат guy, olha o Gabriel Defina que dando celebra, não foi, agora não foi, ignoro a graduating Volta, não fui, não foi, essa eles deixa passar, ó Luí Vai, Celso, Cunhaliceno, descendo da Maravana, foi ao Pai da Criu Representa Alagoas, vai ao finalista de Alagoas, vai na calda do Boi Aliceno passa a volta, caprica, vai na calda do Boi, Desila Trancada de Deus, tem que seguir Volta novamente, vem chegando, nossa é a primeira Aqui o Marcelo, que volta novamente, aqui a apresentação, Translava Maranhão, que ele volta, vem chegando Ancho Pimenta, que representa a ilha dos Amores, aí é São Luís e o Maranhão Voltando o Pé, Cixenize, volta, vem no Pera, final, desconta a final do Superdra Vem o Marcelo, o Maranhão, que volta, o Flávio Pimenta, vem chegando Pé, Cixenize, volta agora, vem, coloca a voz, prepara, você é a luz Atoquei, Fonguebo, vem você em seguida, vem ator chegando aí, vem ator agora Aí o Maranhão, tomara, vai, Marcelo, o Maranhão, posição da Calde, passa a volta, dá para o Perfeito Vai para a faca, é na mesa, busca a repara-a-la, vai, desce, desliga, caralho Vai voltar novamente, se apresenta, vai voltar Pertur E Lima, que apresenta só, tá fazendo a limpa, tudo que representa os bandas, vou parar Montando o Pé, Cixenize, volta, agora volta, vem E a equipe no Pará, tudo que representa os bandas, fazendo a limpa, volta, vem chegando Ele vem para a altura, aqui a rua, vamos lá, vamos lá, vamos Vai voltar Pertur, volta, para a Sengra, Pé, Cão, Bindu Vai, descer, o Maranhão, da 6, Pedro, vai na grama, depois o Tug, reprede no Pará, volta a equipe do Digo Vai, Arthur, bravão A torce, apresenta, ele vem a cintra, canada e vê o que o Bande, Zequil, cê-cê-cê-cê-brun Retorno da monta, vem chegando, vem a The Cow, e o Sogra, e o Sogra, e o Sogra, e o Sogra, e o Pai, volta a nova, por exemplo, ele volta aqui, Vitor E a prepara, vem depois, Cícero, Roberto, vem seguir Vamos atrás, a primeira, vamos lá, trechar pra perto. Deixa o Henrique Duro. Vai, descendo aqui, apresentação. Os mandalagos, esse equipe do final. Vai descendo, pega lá, fica a massa duro. Alvoi duro, alvoi duro, alvoi, na mão ao contrário. Alvoi duro. Pega pra lá, pega pra lá. Dura aqui, posição legal. Caprica desce, adeca. Isso, Paiva. Vai montando, adevar, aqui, tá de água. Gota, aqui, távalo, perfeito. Alvoi, com o alenrique, é pior. Passa, volta, adeca. Isso, Paiva. Vai pra faca, trecará. oi 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 o 4-4-2 7-7-6 7-7-6 8-7-6 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 O Ceará segura, deixa aí o seu pai. Valeu, boi. Valeu, boi pro Negão, pai. Partiu da preta, deixa aí o seu pai. A gente vai agora ter apresentação para o Oswaldo Aracoas. Isso aqui, o Oswaldo agora vai também que não vai dar, viu, Arameaga. A produção do Teste Campa. E apresentando Arapiaga. A produção da minha filha vai trabalhar no foteiro. A produção do Teste Campa. É o piso. O Teste Campa já está controlando. A questão do Boi, mas tem culpa atrás. Bom, boi. O Oicello que recebe a Câmara da Patrícia. A Câmara do Boi, deve morrer da Pércio. Ele é produzido no campeonato. A Câmara do Boi, mas tem culpa atrás. Onde foi? O conhecimento é bonito. Ai, meu Deus, o Ceará do Boi de Renato também. Voltando agora a 4177. Olha aqui o seu pai, mano. E ele é que o que vai fazer pra cá e pra cá e pra cá. O hein, Arameagaio. Prêmio na Senfano. Deixa aí o seu pai pra cá. Muita na Pacá. Ele vai trabalhar no controle, vai acabar no 2, recebeu o patrocinador da controla, aí vem o 3x até o final, a 2x, que o vale vindo, a bater aqui no milhão, ele vai fazer fazer até cair o seu saiba. Valeu, foi, foi, vai. E o aval vai novamente, esse será o profeta do Costa Martins. Hoje o pau, que é o nosso amigo, o Paulo e o João. Está a sua filha deliberada, aí pega o documento, e o rodocal, ele é a calma do licença de títulos, a círpa, a gerença, ele é o melhor. Antes da F, Pilar Abador, estelado pelo Cicinho Roberto, ele causou, ele é o maior presente, a trajetação, em busca do licença do licença do discípulo, na khara. Vamos embora, vamos embora, vai. Deixa o que vai lá. Aí tem o Cicinho Roberto, vem lá. 0 Foi bom Vai voltar novamente e vem chegar o Carlinhos que volta para Vem Carlinhos É 261 voltando agora, vem Carlinhos É 271 voltando agora, vem Carlinhos Reação 2-0, Reação 2-0, Reação 2-0 Reação 2-0 Outro jogo, Carlinhos Santos, ele vem voltando a Firmarinha na bola, para a semana entre o Pescema para Iba, e Felipe Bec, representando o Parque Garas, primeira semana de abril, 270 mil, Firmarinha na bola, Carlinhos vai fazer valer, segura! Valeu, oi! A água de coelho! Vai voltar agora, o Carlinhos Santos vai trocar a pontaria, ele vai voltar, montando! Luiz, Carlinhos Santos, é a roda, o Carlinhos Santos é aí! Eu apresento a junta de Jardim, a febre do Carlinhos Santos, a festa do Carlinhos Santos! O Carlinhos Santos vai trabalhar no peço do outro, foi do outro! Ele vem voltando, o Pescema para o estilo! Alô, Paulinho Saldanha, foi a pegada do Pescema, o seu filho vai ir! Sofim para cá, não vou te amar a Cabeçano, mas tem que tomar nada! O Grado, você está com você, Carlinhos Segura! Valeu, pois! Os quais se apresentaram seis Cinco fizeram apenas uma dupla Perdeu Vai ficar em sexto lugar 4, 7, 6, 7, 2 Cícero Roberto Corta Martins montou Mel e Silvio Jogal Encerrado pelo Ítalo Costa Martins 4, 3, 4, CBNF Rancher F 5, 4, 3 a voltar Vai voltar Pernicaius Adicaius Vai voltar novamente Vai passar tudo Voltar também Pra chegar a volta Chegando Carol Chegou Volta agora Logo após Que a prepara Adicaius Fica atento Se é para você Na família Adicaius E aqui perdeu E Adicaius Turma Minapola E Carlin Santos E também Quentão E Gil E também Carlin Essa sim Vai lá Sexta rodada Para eles Adicaius Só vai Após A direitação E preventão Carlin Representando E aí Vem o Fábio E a mão Após Adicaius Adicaius Carol Que ele Rote Segura Para fazer Valera E aí Lúcio Zez Vai volta Agora Vem aí Vem aí Vem a missa Que representa Arapiraca Anagoas E aí Kisler Quer que o E Adicaius Vem 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 10 Ao de 0 É Pra fazer Valera Segura Olha O Agora Vai Algorrando Aparente Vem A Vem Cair Sofaiva Volta Agora Seguem Vem 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 Nós só vamos apresentar os três, e os três fizeram aqui. Forte-se e Guilherme. E em 100% de aproveitamento, a galera rodada. Vai voltar novamente. Nos centros da rua da Trampista agora, o padre do Carlinhos da Frenz, representando o Palácio da Frenz. Ele vai ser o Pessoa, a capitão da Faraíba. O que é o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, ele vai ser a primeira hora, que é o Pessoa da Frenz. É pra fazer fazer, segura a cabeça. Pode mudar o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa. Vai voltar agora novamente, Carlinhos, pra completar a rodada, montando, quentão e fio. Aí volta o Carlinhos da Frenz, o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa. Agora, basta, calma. Virar, virar, virar. A polícia, o Cade, 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 o Pedróleo, a Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, o Pessoa, o Cade, 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 o Cade. Zero. Vamos embora. Tudo aqui é aí, Carlinhos. Tudo aqui é aí para a gente concluir mais uma rodada. Sexta rodada conclui de 5, 5, fizeram 4. É assim? Show! Ficaram aqui para jogar a pontuação da BTM. Ficou ele. Foi de 178. Luiz Carlos Santos, a roda, montou, que estão vestidos, tiraram pelos justos, a emissão de Aliveira, Sorrita, Suiz, Aras, Eacá, Mossoró, Rio, Campo Ló. A modificação pagada é São 4 agora. Campeão reservado, campeão terceiro e quarto colocado que vão votar agora. São 4, São 4, São 4. A categoria profissional vai começar às 7 horas da manhã. A última chamada de classificação da classe A10. Únima classificação da categoria profissional. Como cá prepara, tem que ir, só para começar a rodada. Alto do Sul, ele vem montando aqui a volta, ele vem o que é o Ceará. O Ceará, o Aimprefeito do Ceará, a Sorrita, a Cabrubuio, a Subomínio, o rei do Jefe é o Ceará, a Sorrita, a Cabrubuio Segura, está a fazer, valeu, Dejaísa! Valeu, foi. Valeu, foi para você, Dejaísa Oparra. Partiu na frente, já valeu, agora, vem Galagos. Vamos de volta, vamos de volta. E o primeiro e-prefeito da Piraca, vem Galagos, aplasou, eu trechei a primeira, eu trecho, eu trecho, eu trecho, eu trecho. O troca, a Sorrita, a Cabrubuio, o Celso Júnior, vem com ele. O que é que ele se encontra? Essa é a primeira operação, só vai fazer para o Brasil. Valeu, foi para ele. Vai voltar novamente para Dejair Sofaip, agora de lhe veniu. Rússio Opaip, vai voltar. Vai voltar Dejair Sofaip. Autorizou Dejair Sofaip. Esse vai trabalhar no contorno. Aí vai agora Dejair Sofaip. . . . . . . A Câmara do Moito é desfile, só pra ir, Eboni está fazendo ali a Dejaí, o Zó. Valeu, pôr, hein? Valeu, pôr, para Dejaí, o Sonfala, aí, mano. Tá bom, tá bom, pôr, meta agora, vem aí, Carlos Santos. A Câmara do Moito é um dos outros. A Câmara do Moito é um dos outros. O Cheque Roucha volta novamente, vem aí, Caiozuz. A Bezerro novamente, o Riza Ketchum também prepara, Caiozuz novamente, de Regueta, viu? E também Carlinho, normal, ali na bordo. 477, é isso, pai. O Júlio foi julgado pela alternativa e permanece válido, ok? Ok. Ok, pai. Começando mais uma maneira de partida agora. 8ª, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, vai lá, vai lá, tem Caioz, o pai, vai lá, tem 4 finalistas, vou lá, vai lá, vai lá, vem aqui, chegou o lugar, o Cheque Roucha. Vamos lá. O Cheque Roucha volta agora, vem aí, ele vem representando Caioz. Ele vem representando o Cheque Roucha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O只有, o primeiro. O primeiro, o primeiro, o primeiro Caioz Alfaiba. Aí vem, foi na Câmara do Fábio, ele recebeu a caixa, o primeiro, o primeiro. O primeiro, o primeiro Caioz. Aí vem, Carol, eu cheio de busca, ele cura o aqui, Caioz! 0 Valeu 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 Vai, vai, aqui, 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 o agachado, aqui. Vai, volta, pega isso, volta, vem, ficando logo, vai, prepara a caminha pra volta, depois, caminha. Vem, amiga, pega isso, caminha, seguindo, prepara a caminha, seguindo. Vai, volta, volta, vem, tem, amiga, isso aqui. Vai, volta, vai, vai, deixa isso. Vai, volta, volta, vem, agora, Cardinho Santos pra cumprir a rodada. Vem, Carlinhos. Finista liberada pra ele. Aí vem do Carlinhos Santos na pista agora, vambora. Ele vem estremando pelo touro. Aras, eu que amareço a Paraíba. A Paraíba. De 6 a 10 de março, a próxima metapa do campeonato Metiflip é na Paraíba. A polícia do que a Castelo vai estar na primeira controla. Vem, voltando a turma linha agora. Castelo fica na Câmara do Boi. Carlinhos Santos, segura, 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 Carlinhos. E duas duplas, perderam, foi 4 aliás. Ok. 2 fizeram, 2 erraram. 3 terceiros. 3, 47. Adiaí, o Sandra de Péco montou. Carol Cheiro Rocha e José Emerson Oliveira montou. Iazvin, Teste. Condomínio, Vitor Ojeque. Cariúis, Ceará. 760 aí. Luiz Carlos Santos de Arruda. Turma linha do Apolo. E José Emerson Oliveira. Charlotte, Deji. Aras, Camaraenses, João Pessoa, Paraíba. Duas duplas, ele não volta. Partilha agora, campeão, reservado, campeão. Isso. Campeão. Isso é liberado. Olha o preso que até se derrota. Aí vem, aí vem. Aí vem a Câmara do Luiz. Paulo, em sério. É sério. Escutei o Leandro Moia e Zero. O terceiro título de Capelo. Segura a tua Aula e o Leizão. Valeu, foi, para a Aula e Zero. Adair Caíluso, vai. Vamos lá. Adair Caíluso. Agora, você vai te dar uma prova. Adair Caíluso, essa. É a restação do Vogem. É a sua zona, é a restação do Vogem. Adair Caíluso, a Fala. Que lá? Que o time é que vai. E aí Olha o boi Olha o boi, prazer que aí o sofá Atenção Os dois se apresentaram, os dois fizeram E aí, os dois, novamente para a décima Calagoas Ele vem voltando a produção, eu quero que o patril A autorização que a CES vai trabalhar em controlas A unicéria A unicéria A unicéria Ele vem voltando a produção A unicéria Segura o unicéria Olha o boi Olha o boi, vai 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 A unicéria 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 Vamos embora Defender Felipe Para as 0 Apáveis E na pausa A Soparis Neste A N ou Dois E para fazer pas Federa Vai rodar, rapaz. Fez um perigo, né? Tchau. O Alicanto Beza vai no campeão, fica. O AD Jairson, André de Paiva. Não, não. Tia Guita, do HJG, estirado pelo José Emerson, agora vira baladeira, Estevancho, Valerico, que vira a Lagoas. E o grande campeão. 423. Alessandro Pereira da Silva, Isa Casho, self-vitoria do Santo Júnior, Bem-vindo, Diego, Rancho Farrilha Gril, Instituto da Sente, Ana Piracalagô. E vai sair fazendo o maior campeonato do Brasil. E passar também o microfone pra você, pra você agradecer a todos. Boa noite. Super bem, muito falar, vamos falar. Agradecer o primeiro momento a Deus, né? Deu a nossa vida pra estar hoje. Aí, a minha torcida, me ajudou bastante. O doutor Pedro, que é o primeiro com a Eva, né? Pra bater cheira pra nós. O meu patrão, o meu, ele acabou de chorar. Mas eu lhe disse, nós temos um animal bom em casa. Zé, 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 que nós temos que prestar. É filha do prestar, animal top. Sempre veio falar com os patrões. É animal da minha cela, o técnico do Universitadão de Pegueira. E eu só veio de fazer uma alegria pra nós. E graças a Deus, peguei no troféu. Valeu, Matheus. A minha torcida, meu tratador, Tiago, o irmão Augusto, David, Joel, o Gurdinho Alicfarrago, o irmão que tá aqui. E só pra agradecer a Deus.